Se você tá cansado de apanhar dentro de Eldering, vamos fazer o inverso nesse vídeo aqui. Seus inimigos vão cansar de bater em vocês sem resultado. Pois é, eles vão bater tanto em vocês que eles não vão derrotar vocês. Rapaziada, nós estamos falando aqui de uma build puro tanque. É uma build, até bati no microfone, é uma build extremamente tanque. É uma das melhores builds que você vai ver. E, mano, você vai eliminar os seus bosses tranquilos. Seus bosses vão passar raiva de tanto que vai bater em vocês sem resultado. Se liga só, eu quero mostrar pra vocês. Então, bora lá pra construção dessa build, meus mano. Nós estamos falando exatamente disso daí, ó. Brabo, dessa build aí que vocês estão vendo na tela, né? Desses acessórios. Galera, dois esmagadores gigantes, tá? Ela tá na categoria pesada por conta de uma cinza de guerra que nós estamos utilizando, que eu vou mostrar pra vocês já já. Ah, Guedes, eu não tenho dois esmagadores gigantes. Eu não zerei o jogo ainda duas vezes. Porque pra você ter dois itens, né? Ou você vai na descrição e adquira suas rumas junto com um esmagador de gigante. Ou você zera o jogo duas vezes, né? Zera o jogo uma vez. Você pega uma vez, depois você vai pro NG+, você pega outra esmagador de gigante. Não tem? Não tem problema, pode usar outro, tá? Usa o martelo, sei lá, usa qualquer outra coisa gigante aí, outra arma colossal aí. E também você vai ter um resultado legal, tá? Então, nós estamos utilizando isso daqui. Qual que é o level do nosso boneco? Nós estamos com o level 223. Nós estamos com 71 de vida, tá? Ah, Guedes, tem muita vida. Realmente, se você não quiser tudo isso de vida, não tem problema. Acho que até um 60 de vida ali é tranquilo. 60 é o número chave, tá, rapaziada? Você colocou 60 aí em alguns atributos. GG, meus irmãos. Já tá de bom tamanho, tá? Acima disso, algumas pessoas já falam que é exagero. E aí, nós estamos utilizando exatamente, né? O nosso traje do veterano. Por que que nós não estamos utilizando o traje do touro da cabra? Porque, por incrível que pareça, sim, o traje do veterano nos dá mais resistência a dano físico, né, do que o traje do touro da cabra. Eu vou mostrar pra vocês depois, quando a gente estiver montando ali todos os buffs, tá? Aqui é o seguinte, nos talismãs. Talismã da tartaruga verde, ok, precisa ter. Porque você vai fazer os ataques, então você vai consumir muita energia. Então, precisa ter a tartaruga pra você poder encher a sua energia de maneira mais rápida. Talismã do escudo grande, brasão de dragão. Ok, precisa ter também. Porque vai negar o seu dano físico, né? Então, a gente tá falando de uma build de tanque. O nosso ataque, o nosso contra-ataque, é um bônus aqui nessa build. A nossa coisa aqui, o nosso foco é não tomar muito dano, tá? Então, escudo, brasão de dragão, ok, precisa ter. Aqui já é outra... Aqui já é uma coisa que vai e não vai, tá? Se você quiser fazer um ataque pulando, né, você vai ter um pouco mais de dano, utiliza o talismã da garra. Se você não quiser fazer ataque pulando, você utiliza o arsenal do grande jarro, que vai diminuir a sua carga de equipamentos, tá? Por quê? Porque você pode ver que aí embaixo de mim lá, ó, nós temos com carga pesada, né? Então, ou seja, meu boneco aqui não aguenta dar a rolada, ó. A rolada dele é lenta, entendeu? Então, é um negócio que a gente vai tirar essa rolada lenta com outro buff aqui, beleza? Mas se você não quer, né, ter essa rolada lenta, aí você pode colocar aqui no lugar do talismã da garra o arsenal aí do grande jarro. Você vai tirar um pouco do seu dano, mas você vai ficar um pouco mais ágil, beleza? Benção da Tervor e mais dois aumenta a nossa vida, vigor e carga de equipamentos máximos. Então, aqui, essa benção da Tervor já tá me dando um pouco mais de carga, tá? Então, mesmo que eu não utilize o arsenal do grande jarro, eu já tô dando uma compensada aqui, beleza? Na Tervor e mais dois, tá? E aqui no nosso elixir magnífico, rapaziada, Lágrima Maciça de Opala aumenta temporariamente todas as negações de dano. E também a Lágrima de Cristal Alada, exatamente esse elixir magnífico que é essencial pra nós que estamos pesados. Por quê? Reduz temporariamente a carga de equipamento. Você fica reduzido, né, você fica com carga leve por dois minutos, tá? É dois minutinhos de carga leve. Rapaziada, dois minutinhos, mano, você passa por boss tranquilo. Último boss do jogo, que é um boss treta. Eu passei em menos de dois minutos, eu não fiquei pesado. Então, meus, mano, vai, vai na fé. Lágrima de Cristal Alada, tá? Se você tá montando essa build e você ficou pesado, tem que ter esse elixir magnífico. Porque você vai ficar com carga leve por dois minutos, que é tranquilo pra você passar pelos boss. Tá bom? Tranquilão, tranquilão. Eu estou utilizando também um arco de runa, tá? Com a grande runa de Godric, que aumenta ainda mais uns pontos ali pra nós ali no status do nosso personagem. Fechou? E de buff, eu vou mostrar pra vocês. Volto dourado, obviamente. Chama com sede de minha força, sempre os dois juntos. Volto dourado e chama com sede de minha força, os dois conversam. E também a proteção da chama negra, tá? Proteçãozinha da chama negra, aumenta a negação de dano físico. É, a nossa intenção aqui é negar dano físico. Isso aqui nega demais. Esse aqui vai nos dar uma negação de dano físico e também vai nos dar um bônus de ataque. Então, é dois em um. Esse aqui é dois em um, meus, mano. Precisa de guerra, muito importante. Nós estamos aqui utilizando exatamente o rugido, tá? Que é a sede de guerra aqui, rugido. Nós estamos utilizando na categoria pesado. Por quê? Porque se a gente colocar pesado, nós ficamos com bônus de atributos em S pra força, tá? E como vocês podem ver, né? A força do nosso boneco aqui é uma força alta, tá? Nós estamos aqui, ó, com força de 69. Então, nós vamos sim colocar o rugido nas duas, tá, rapaziada? Tem que ter nas duas, tá? Na categoria pesada. Porque você vai ficar com S em força e vai ficar, ó, fino do fino, meus parceiros. Como é que monta tudo isso? Simples. Olha só. Poto dourado, tá? Aqui, ó. Chama com sede de minha força. Proteção da chama negra, tá? Aumenta aqui o Poxo Elixir. Aumenta o Elixir. Coloca uma arma colossal nas duas mãos e ativa, tá? A arma da mão esquerda, certo? Agora você vai, né, colocar a outra arma e também vai ativar a cinza de guerra. Pronto. Não tirem, tá, rapaziada? A arma das suas mãos. Não esconda, não esconda ela, senão você perde o buff. Beleza? O arco de runa aqui, tranquilo. E agora nós vamos o Elixir magnífico, tá? Olha o tanto de buff que nós temos lá em cima. Tudo isso aí por mais ou menos dois minutos, tá? Dois minutos é essencial pra você fazer muita coisa. E como é que ficou a nossa coisa aqui? O que que eu tirei? Ah, tirei um negocinho aqui. Rapaziada, nós ficamos com 74.377 de negação de dano físico, rapaziada. Olha isso aí. Negação de dano físico, desmagadores, cortantes, 74.377. É muita resistência, meus irmãos, mas é muita resistência mesmo, tá? Agora nós estamos utilizando o touro da cabra. O touro da cabra nem pula pra dar rolado, ó. Ele nem aguenta, porque nós ficamos extremamente pesados. Sobrecarga mesmo. E a nossa negação de dano físico? Vamos fazer todos os buffs aqui de novo, tá? Vamos lá, pra vocês verem que como veterano é muito melhor, rapaziada. Volto dourado, tá? Agora chama o concedimento à força, certo? Ó, esmagador aqui. Ativa. Pega o outro esmagador. Ativa, certo? Ó, ativou. Elixirzinho. Fiquei leve agora, ó. Toca o negócio leve. E a nossa negação de dano, 62. Tá vendo? Rapaziada, é pouco, é pouco. A gente quer tancar. E pra tancar tem que ser o traje do veterano. Vocês viram, né? 70 e poucos aí de negação de dano físico. E com todo, da touro da cabra, os mesmos buffs, as mesmas coisas. 62 mil. 62, né? 62.365. 62.365. Rapaziada, não compensa, tá? Vamos aonde a gente vai tancar mesmo, que é no veterano. Fechou? Então, esse aqui é o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, meus manos. Se gostou, tamo junto. É nóis. A buildzinha tanque. Pra vocês não se preocuparem com absolutamente nada dentro do jogo. Pra vocês irem pra cima. É só ir reto. É só ir reto e bater. Tá? Vai lá e bate. Sem dó. Tá? Utiliza aí o ataque com pulo. Abuse. Porque o esmagador gigante também quebra a postura muito fácil dos seus inimigos. Eles vão cair pro crítico. Você vai conseguir dar um dano crítico nele. Você com essa build toda montada, você não vai perder o equilíbrio. Você vai ter muito equilíbrio. Então, mesmo que você vai dar o seu golpe e o seu inimigo for contra-atacar, for dar o golpe dele em cima do seu. O seu vai bater também, porque você vai estar equilibrado. Você não vai perder o equilíbrio. Então, meus amiguinhos, é isso, mano. É isso. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Buildzinha tanque. OP. Quebrada muito forte, tá? A gente se vê no futuro. Tamo junto. É nóis. Runas, descrição do vídeo. Aquele abraço. Valeu.